Música 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 Tua yangunea boi o pesanã Utinga wasa kubabutamã Siba-tua da duvade matomã Siga-tua na sepulpomã Tua yangunea boi o pesanã Utinga wasa kubabutamã Siba-tua da duvade matomã Siga-tua na sepulpomã I don't love you anymore Siga-tua na sepulpomã I don't need you anymore Utinga wasa kubabutamã Siba-tua da duvade matomã Utinga wasa kubabutamã Siga-tua da duvade matomã Siga-tua da duvade matomã I don't know Siga-tua da duvade matomã Fetul da duvade matomã I don't need you I don't need you I don't need you I don't need you Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.